Essa meninada, uma das melhores bandas de forró do Brasil Convido no palco, banda Forró Paz Lindo, linda, linda Opa, ratão bumbum! E vem chegando, chegando, chegando E sai do meio E eu tô em Barra do Bumis Tô no Mato Grosso, menino E na balada hoje tem E a galera quer curtir com nós E solta o som DJ e abre o paredão Os mamos e as mina tá curtindo o batidão E na balada hoje tem Forro voz E a galera quer curtir com nós E solta o som DJ e abre o paredão Os mamos e as mina tá curtindo o batidão Foi na cidade grande, na periferia Essa batida bate, bate, contagia Rola na favela, rola na quebrada Em todas as trilhas essa batida é aceitável Se você quer curtir o forro do Bumis Rola em nós e aprecia o nosso som Se você quer curtir o forro do Bumis Rola em nós e aprecia o nosso som E na balada hoje tem E a galera quer curtir com nós E solta o som DJ e abre o paredão Os mamos e as mina tá curtindo o batidão E na balada hoje tem Forro voz E a galera quer curtir com nós E solta o som DJ e abre o paredão Os mamos e as mina tá curtindo o batidão E sai do bem E vem chegando, chegando, chegando E é de Brasília para o mundo Eu tenho um barra do Bumis Agora eu quero ouvir todo mundo cantando comigo E na balada hoje tem o quê? E a galera quer curtir com nós E solta o som DJ e abre o paredão Os mamos e as mina tá curtindo o batidão E na balada hoje tem Forro voz E a galera quer curtir com nós E solta o som DJ e abre o paredão Os mamos e as mina tá curtindo o batidão E na cidade grande na periferia E essa batida bate, bate, contagia E rola na favela, rola na quebrada E em todas as tribas essa batida é aceitada Se você quer curtir o forro do Bum Rola em nós e aprecia o nosso tom Se você quer curtir o forro do Bum Quero ouvir só vocês, só vocês, vai E na balada hoje tem E a galera quer curtir com nós E solta o som DJ e abre o paredão Os mamos e as mina tá curtindo o batidão E na balada hoje tem Forro voz E a galera quer curtir com nós E solta o som DJ e abre o paredão Os mamos e as mina tá curtindo o batidão Olha o piseiro, olha o piseiro O lançado mais gostoso do Brasil E até lá Daquele jeito Fala não meu irmão Tô se assultando esse negócio E vai passando uma carreta de forró Quero ver se a galera conhece Vem comigo assim ó Se você gosta de forró Vem então E põe É bola mulherada Só vocês, cantem Quero ouvir, quero ouvir Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta Mas meu forró Vou tocar Dança, dança, dança assim Eu vou tocar E pra você dançar o chão levanta Mas meu forró Vou tocar Dança, dança, dança assim E mais quando eu toco Esse meu forró E todo mundo dança E eu vou arrochando nó E venho pra cá Não fique aqui parado E dança a miudinho Que meu chão já sou engano Já curtiu E esse pancadão E entrou na memória Mas não vai sair Mas não é no swing Da guitarra e do teclado Eu solto a voz Se quiser curtir Venha dançar com o forró Mas eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta Mas meu forró Quem cantar mais alto Vai ganhar o copo do forró, boys Eu vou tocar E pra você dançar o chão levanta Mas meu forró Vou tocar Dança, dança Eu sou sem maravão E na guitarra Olha o ribulista O menino, viu? Marcos Bahia Só segurando na madeira E mais quando eu toco Esse meu forró E todo mundo dança Eu vou arrochando nó E venho pra cá Não fique aqui parado Não se a miudinho Que o meu chão já swingado E já curtiu Esse pancadão E entrou na memória Mas não vai sair Mas não é no swing Da guitarra Eu solto a voz Se quiser curtir Venha dançar com o forró, boys Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta Mas meu forró Vou tocar Dança Pra ficar bonito Pra ficar bonito Eu vou tocar E pra você dançar o chão levanta E a dança Dança Olha o piseiro do YouTube O piseiro do YouTube Vai O piseiro feio do caramba Bora Puxa, negão Quem gostou Dá um grimpão aí Bom demais Show de bola A gente agradece A presença de cada um de vocês Nessa tarde Nesse início de noite De domingo Maravilhoso Tá bom A gente agradece a presença de vocês Obrigado pelo carinho Obrigado pela presença Que Deus abençoe a cada um de vocês A partir de agora Vai ser uma lapada de veneno Pra vocês Tá bom A partir de agora Vai ser mais que uma carreta De forró Tá bom Pega aquele bilhete lá E manda os recadinhos Olha o bilhete Quem gritar mais alto Ganha o copo do forró, boys Esse aqui eu vou jogar no meio da galera Pegou Largou Cuidado pra não se machucar Tá bom se machucar Eta Eu vou jogar esse do lado de cá Ron Yvon Vamos lá Vamos lá Bora Olha a pertinha aqui Pra não machucar o Olha Show de bola Não podemos deixar de agradecer aqui A nossa prefeita A Zenilda Pereira É isso aí Tamo junto Obrigado pelo convite aí Forró, boys Maior satisfação Tá fazendo essa festa Pra galera Não é não, Valtinho? E também Secretaria do Estado de Cultura Esporte e Lazer CECEL Também aí Ajudando aí na organização O top E o governo Do Mato Grosso, né? Não pode faltar O nosso amigo Pedro Corrêa Tamo junto, meu parceiro Isso Daquele jeito Bom demais Dizer pra vocês Que tem produtos forró, boys Oh E sai do meio Copos do forró, boys Por apenas Dez reais Bora, Gil Chega o fim de semana A galera me chama pra beber Aí meu nome é pronto Eu já não prestava E quando junto com o parceiro Todo mundo doido Bebendo o velho marido Vou bagunçado Todo mundo Tô largado Bebendo mais que eu falo Aqui tem que furado Sou conhecido como Seu Zé do Gagalo Quando chego na peixinha O sobrenome é fechado Se quiser pode mandar Pode me dar de seringa Pra espinga Pra espinga Se quiser pode mandar Que hoje eu tô de boaça Da escassança Da escassar Se tiver pode mandar Pode me dar de seringa Não fala não E tra espinga E tra espinga Se tiver pode mandar Que hoje eu tô de boaça Da escassar Da escassar Uhul Chora o balançado Chora o balançado E é tudo mais Tô fazendo nada Bora, Bebê Chegou o fim de semana A galera me chama Pra beber Aí meu nome é pronto Eu já não prestava Quando junto com os parceiros Fica todo mundo doido Velho barreiro Tô bagunçado Eu tô no mundo Eu tô largado Bebendo mais que eu falo A gente já vem furado Tô conhecido como Seu Zé do Gagalo Chego na peixinha O sobrenome Se tiver pode mandar Pode me dar de seringa Traz o que? Tra espinga Tra espinga Se tiver pode mandar Que hoje eu tô de boaça Traz cachaça Traz cachaça Se quiser pode mandar Pode me dar de seringa Traz pinga Traz pinga Se quiser pode mandar Que hoje eu tô de boaça Traz cachaça Traz cachaça Se tiver pode mandar Pode me dar de seringa E traz pinga E traz pinga Se tiver pode mandar Que hoje eu tô de boaça Traz gachaça, traz gachaça Tá fazendo nada? Me diga E vai passando uma carreta de forró E sai do meio Quero ver se vocês sabem, meu senhor Se você gosta de forró Então come Tome Rebola, mulherada Eu já dizia o ditado, dor de cotovelo dói Porra de inveja, mana, que é porra, boys Quem gosta, pula pra dentro, quem não gosta Com barra de bicuda, pra tacar a mão no zóio Eu já dizia o ditado, dor de cotovelo dói Porra de inveja, mana, que é porra, boys Quem gosta, pula pra dentro, quem não gosta Sai do moi Com barra de bicuda, pra tacar a mão no zóio A galera é top, só tem mano da hora Entra nessa baima que as mina panicola Os moleque chega já botando pra durar O barulho é nosso, o pai pode abafar E pra que pintar meu brother é melhor ficar na tua Nós não brigar de tava Nós só nos posta da rua Nós só torando Nós só batendo E é o top que tá comendo Nós só torando É o nosso som batendo E é uma pata de veneno Nós só torando Nós só batendo E é uma pata de veneno Daquele jeito Não fala não, viu? Eu só torando Eu só torando Esse negócio Eu já dizia um ditado Dor de cotovelo dói Porra de inveja, mana, que é porra, boys Quem gosta, pula pra dentro, quem não gosta Sai do moi Com barra de bicuda, pra tacar a mão no zóio Eu já dizia um ditado Dor de cotovelo dói E morra de inveja, mana, que é porra, boys Quem gosta, pula pra dentro, quem não gosta Sai do moi Com barra de bicuda, pra tacar a mão no zóio E a galera é top Só tem malu da hora E entra nessa vaiva Que as meninas faram e cola E os moleques chegam já botando pra durar O barulho é nosso Só o pai pode abafar E pra que pitar meu brother É melhor ficar na tua Nós não brigar de tava Nós só torando Nós só batendo E é o top que tá comendo Nosso porango Nosso só batendo E é o top que tá comendo Nosso porango Nosso só batendo E é o top que tá comendo E é o top que tá comendo E é o top que tá comendo Nosso só batendo Quase não foi Tô só assutando o xingado desse menino De Brasília para o mundo Traga pra mim que eu vou tomar um gole Show de bola E essa música aqui É o sucesso do Forró Boys É o sucesso do Forró Boys Quem sabe canta comigo Quem ama, perdoa Quem ama, perdoa Não tô falando à toa Não tô falando à toa Quem ama, perdoa E é show Davi do Saks Saks é polícia apaixonada Já comece dizendo Eu sei que eu fiz tudo errado Mas aprendi com os erros Vamos esquecer Você que confiou em mim E só te tem decepção Então desligue por favor Me escuta, estou aqui Pra te pedir perdão Mesmo sabendo que está com o outro Fico daqui com essa agonia Perco sono e viro na cama Ai meu Deus, como eu queria E você acreditar Cheio Que hoje sou outra pessoa Largue tudo e vem ficar comigo Quero ouvir a galera de Barra do Burgos Canta comigo, quero ouvir, vai Quem ama, perdoa Não tô falando Joga a voz Não tô falando à toa Quem ama, perdoa Eu quero ouvir E aí, e aí, e aí, e aí Não tô falando à toa Não tô falando à toa Quem ama, perdoa Quero fazer uma pergunta pras mulheres Só pras mulheres Quem ama, perdoa Um dos gestos mais bonitos é o perdão Vamos perdoar Vamos perdoar, meu povo Já comece dizendo Sei que eu fiz tudo errado, errado Mas aprendi conselhos Vamos esquecer Vais que confiou em mim E só te dei decepção Não desligue Não desligue Por favor, me escuta Estou aqui Pra te pedir Pega na cintura Vai 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 Fico daqui com essa agonia Perco o som e viro na cama Ai, meu Deus Como eu queria E você acredita Sei Sei E hoje sou outra pessoa Largue tudo e vem ficar Numa só voz Vamos cantar comigo Quero ouvir vocês Canta aí, vai Quem ama, perdoa Só quem tem fé em Jesus Cristo Bota a mão lá em cima Bota a mão lá em cima Pra ficar bonito Porque tá transmitindo ao vivo Bora Quem ama, perdoa Não tô falando à toa Não tô falando à toa Quem ama, perdoa E é show Pra as mulheres solteiras, viu? Só pras mulheres solteiras, assim, ó A criançada fecha o olho Quem gostou dá um gritão aí Bom demais Show de bola A gente agradece Mais uma vez A presença de vocês Muito obrigado mesmo Pelo carinho que vocês têm Pelo Forró Boys, tá bom? Agradecer ao nosso parceiro Pedro Corrêa Tamo junto sempre Dizer pra vocês Que é uma satisfação É uma alegria imensa De estar aqui no estado Do Mato Grosso De estar aqui em Barra do Burgos Quantas vezes já, Bahia? Bastante vezes Graças a Deus Bastante vezes já por aqui, né? Bastante Desde o início do Forró Boys Bem no comecinho Praticamente há uns 14 anos atrás Já vinha pra cá O resultado De nosso trabalho É essa multidão Tem quantos dias de festa? Sete dias já, né? Seis dias Eu penso Cinco dias Cinco dias Eu tava vendo o fly daqui Cinco dias de festa Hoje Hoje é o último dia, né? É isso aí Nós estamos despedindo Desse evento maravilhoso Com chave de ouro Lotado Parabéns pra vocês Puxa a lambança É pra tocar seu coração Te vi sentada Na sua cabeça baixa Chorava por algo, por alguém E cheguei E de um mansinho E puxei logo Um assunto E no primeiro olhar Passei a te conquistar Agora eu quero ouvir Só vocês cantando Vem alto comigo Solta a voz aí Menina linda Me deixa eu te amar Menina linda Quero contigo ficar Menina linda Me deixa eu te amar Por dez anos Ou vinte Ou mais Só seu amor Que me satisfaz E no solo apaixonado Tá vindo só Oh, 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 oh Menina linda Quero contigo ficar Menina linda Menina linda E deixe eu te amar E deixe eu te amar Por dez anos Ou vinte Ou mais Só seu amor Que me satisfaz Forro boi Forro boi Forro boi Você se lembra Você se lembra Você se lembra E você se lembra Já foi me estupando De love Love Na escola Eu fui à escola Para aprender a lição Só ir ao pronto Conquistar seu coração Primeira aula Eu me apaixonei Anjo nervoso Eu me aproximei Preca bonito Quero ouvir vocês Você se lembra Canta aí Você se lembra Solta a voz Eu quero ouvir Você se lembra 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 Hoje terminou O nosso colegial Chamei na pré-escola Primeiro e segundo grau Na universidade De pós-graduação Não tinha desistido Não tinha desistido De ganhar seu coração Não tinha desistido Mas você foi E agora me deixou O estudante Que sempre te amou Para ficar bonito Barra do Lugris Canta comigo Quero ouvir vocês Você se lembra Você se lembra Você se lembra Você se lembra Marcos Bahia Marcos Bahia Direto ao coração De quem é Sucesso Sucesso novo Sucesso novo Vamos cantar Vamos cantar Para a gente Pra gente não se desencontrar Tô te esperando No mesmo lugar Já tô contando Dez minutos de atraso Que essa semana toda Eu tomei o cuidado Que você mandou me avisar Fazer direitinho Pra ninguém desconfiar Por essa loucura Eu posso até perder o pescoço E novinha Seria de rodo Cala ouvir Novinha Deixa esse cara Tu já me disse Que não sente nada E falou isso Lá no meu colchão Não faça ele Lá de trouxa não Novinha Deixa esse cara Eu to ligado Que tu é bandida E que só tá Alô Everton Everton Boleiro Aquele abraço Então vem sentar Ficar Mexer Dançar E fazer tudo Que tu gosta Então vem sentar Ficar Mexer Dançar E fazer tudo Que tu gosta Fazer tudo Que tu gosta Taca Taca É de Brasília para o mundo Forro boys E pra gente não se desencontrar Tô te esperando no mesmo lugar Já tô contando dez minutos e atraso Porque essa temora toda Tomei um cuidado que você mandou me avisar Fazer direitinho pra ninguém desconfiar Por essa loucura eu posso até perder o pescoço E novinha cheia de rolo Novinha, deixa esse cara Tu já me disse que não sente nada E falou isso lá no meu colchão Não faça ele mais de trouxa não Novinha, deixa esse cara Eu tô ligado que tu é bandida E que só tá a fim de curtição Vamos pra coreografia da música? Vamos dançar? Senta, vai! Então vem sentar Ficar Vem ser Dançar Fazer tudo que tu gostar E fazer tudo que tu gostar E fazer tudo que tu gostar Um alusão pra galera Um abraço bem especial pra galera que tá assistindo de casa A transmissão ao vivo Lá no canal do Youtube Bora mais sucesso novo Sucesso novo Eu sei que fui bruto Eu sei que fui bruto Seu coração eu feri Esse é o velhinho do Forro Boys Não desliga Não desliga a cor Escuta o meu pedido Quero ouvir, quero ouvir Fica com... Fica comigo Fica comigo, vai! Deixa eu ser seu abrigo Porque eu te amo Me perdoa, paixão Olha as duas mocinhas lindas ali Meu coração Meu coração Oh, 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 oh! As ne'em do tio Queria abraçar, crianças Que show maravilhoso Família reunida Tamo junto Bora, vai! Amigo, saco! Te peço, só mais uma vez Pra me perdoar, caca Se você eu não vivo Vai ser tudo diferente Não desliga agora Escute ao meu pito Fica comigo, fica comigo Fica comigo Deixa eu ser seu amor Forro a voz Porque eu te amo Me perdoa, paixão Dê mais uma chance Pro meu coração Fica comigo Quem souber cantar vai ganhar o copo do forro a voz Deixa eu ser seu amor Deixa eu ser seu amor Porque eu te amo Me perdoa, paixão Ter mais uma chance Pro meu coração Oh, oh, oh Oh, oh, oh E aí, e aí, a acá Aonde eu jogar, pois Show Um grande lende de show Um grande lende de show Sucesso E foi mais E sai do meio Só no meio de Chega galera E o show vai começar Suínda é quente E vem salapata de forró Mexer, dançar, bailar E vem, vem Não tem pra ninguém E esse só Só forró mais que tem E galera fococeira Vem curtir dançar Azul azar Esse forró Só quem quiser ficar sem Só na mulher Da parecendo marém Chega juntinho Arrasta uma pra dançar E toma uísque Redbook pra vida Esse forró Só na mulher Da parecendo marém Chega juntinho Arrasta Segura aí Gil Segura por aí Redbook pra vida Cadê o passinho? Cadê o passinho? Cadê o passinho? Vai Você tá um tic-tac Viu? Homem duro Vai O Michael Jackson Vai, vai Chega galera E isso vai começar Suíndia é quente E isso vai pegar E vem salapata de forró Mexer, dançar, bailar E vem Aqui não tem pra ninguém E esse só Só forró Mais que tem E galera Forcoceira Bem curtida Dançar Azul azar Esse forró Só quem quiser ficar sem Só na mulher Da parecendo marém Chega juntinho Arrasta uma pra dançar E toma uísque Redbook pra vida Esse forró Quem não aprendeu Vai aprender agora Vamos no passinho No passinho É, 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 é Você vê essa menino Quem gostou dá um gritão aí Gritão aí Bom demais Ai Eita passinho Que eu vou te falar Olha só Tem produtos forró Bóis Copos personalizado Ecológico Não quebra Tá bom Pode cair que não quebra Caiu devagarzinho É claro que não quebra Não quebra Pra você levar pra casa Tá bom Eu não quebro Show de bola Tá quanto o copo Tá quanto Gil 10 reais Ladrão Você tá roubando do povo Gil Faz uma promoção Pra galera Posso fazer Minha conta A partir de agora Copos do Forró Boys Corra aqui ó Copos do Forró Boys Por apenas 9,99 Tá bom Aí vocês procuram no ônibus Tá ali atrás Tá bom Show de bola Você é um negociador ruim Não é? Esse aqui é quem Se souber cantar Essa próxima música Vai ganhar Vou dar um alôzão aqui Agradecer né Produtor David e Angélica Não podemos deixar Agradecer né Maldinho David e Angélica Tamo junto E essa vai pra todos Baladeiro de botão Bora dançar Bora dançar É de Brasília Para o mundo Quem cantar mais alto Vai ganhar o copo Quero ouvir Quero ouvir O baladeiro Quero ouvir Quero ouvir Chegou? É bom demais Chegou o fim de semana Se não tiver Raparigueira eu sou Eu já tentei mudar Mas aonde eu vou Tem mulher queira Raparigueira eu sou Os james como é A cara é fraca Não aguento ver mulher Bora dançar Maracuti Eu tô em Barra do Pugres Tô no meu estado lindo Do Mato Grosso Quero ouvir Quero ouvir Uma boa barra Uma boa barra Gosto É bom demais Chegou o fim de semana Se não tiver Nós Raparigueira eu sou Eu já tentei mudar Mas aonde eu vou Raparigueira eu sou Tu sabes como é A cara é fraca Fica bonito Quero ouvir Só vocês Só vocês Canta aí vai Raparigueira eu sou Raparigueira eu sou Mas aonde eu vou Raparigueira eu sou Tu sabes como é A cara é fraca Não aguento ver mulher Mulher Daquele jeito Já esqueci Tem alguém que gosta de cavalgada Cavalgada E cavalgada E cavalgada Forró E vaquejada Essa não tem mal Mal Essa não tem mal Mal Dinheiro, caixa Essa não tem mal Eitação e mulher Eitação e mulher Essa não tem mal Mal Essa não tem mal Eita Bora Eitação e mulher Eitação e mulher Eitação e mulher E de semana E de semana E de semana Eu calço a botina Calça apertada Chapéu Chapéu e tuta linda Cavalgada Forró E vaquejada Essa não tem mal Mal Essa não tem mal Dinheiro, dinheiro Dinheiro, cachaça e mulherada Essa não tem mal Mal Essa não tem mal Bora minha banda Bora minha banda Arruba aí Puxa a lambança Puxa a lambança Alôzou pra galera de Valparaíso Distrito Federal Assistindo Chão do Borra Boys Eu curto mesmo Beijo mesmo E quando eu chego A cachaça é a muada E com nós não tem ressaca Eu curto mesmo Beijo mesmo E quando eu chego A cachaça E de semana E eu calço a botina Calça apertada Chapéu e tuta linda Cavalgada Porró E vaquejada Cês vão querer isso Todo suado Dinheiro, cachaça e mulherada Pensa no trem mal Daqui a pouquinho Cavalgada Porró Porró E pensa no trem mal Pensa no trem mal Quero ouvir, quero ouvir Dinheiro, cachaça e mulherada Pensa no trem mal Pensa no trem mal Tem três coisas no trem mal Que é bom demais Dinheiro, cachaça e mulher Vamos lá Só tem um problema Mulher só serve pra duas coisas Fazer a gente raiva E gostar delas ao mesmo tempo Atenção Cristiane O seu filho Alain Se encontra atrás do palco Cristiane O seu filho Alain Atrás do palco E vem curtir meu reggaeton E nessa lábada de som E estremece o paredão E vem curtir meu reggaeton E nessa lábada de som E estremece o paredão Eu vou te dar muita pressão Gato salado Vai descendo até o chão Gato salado Vai curtir no batidão E que tem cara bruta Canta que você tem E vem curtir meu reggaeton E nessa lábada de som Daqui a pouquinho eu vou sair daqui E eu vou pular naquele rio, tá bom? E vem curtir meu reggaeton E nessa lábada de som E estremece o paredão Agora vai Eu vou te dar muita pressão Gato salado Vai Ai, ai, ai E o nome dele é Alabanza Alô, Lucas Alô, Lucas do Val Praíso Aquele abraço, meu irmão Tamo junto E vem curtir meu reggaeton Yeah, yeah E nessa lábada de som E estremece o paredão Eu vou te dar muita pressão Eu vou te dar muita pressão Eu vou te dar muita pressão E curtir meu reggaeton Pegada bruta E gata que você tem Me veja a minha E vem curtir meu reggaeton Tô ficando velho E a coluna travou E estremece o paredão Eu vou te dar muita pressão Se bora demais Sucesso E nos teclados Lambança Lambança Puxa, Lambança Tô assistindo a cena dela E tô de cara Com essa novinha E tá descendo até o chão Dentro na boca E mostrando a calcinha E pega até perder toda noção E ela não tem limite É só curtição Tem mulher solteira aqui hoje Tem mulher solteira? Vambora assim, ó Com dedo na boquinha E ela quica, 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 quica Com dedo na boquinha E ela quica, 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 quica E vai até o chão Tô sol e fuleiro, meu irmão Tô em barra do progresso Tô assistindo assim Com essa novinha Eita, Lambança E tá descendo até o chão Dentro na boca E mostrando a calcinha E pega até perder toda noção E ela não tem limite É só curtição Tô, tê, tê, tê E tá solteira E tá soltinha Com dedo na boquinha Vai E ela quica, 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 quica Com dedo na boquinha E ela quica, 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 quica Com dedo na boquinha E ela quica, 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 quica E vai até o chão Olha a pegada É só Quem gostou faz barulho aí Eita, nós Vocês estão cansados já? Pode continuar? Eita, então vamos embora, né? Segura aí, segura Chega mais nível Minha nossa senhora da bicicleta Do pneu furado Todo show é no mínimo cinco camisas Todo show Que calor O trem aqui tá bom demais Olha só, vamos fazer um retrato Vamos tirar uma foto aqui Pra gente postar nas redes sociais do Forro Boys Pra ficar registrado Esse momento aqui lindo, maravilhoso Viu? Mas é pra vocês Levantar a mão pra cima Todo mundo Bota as duas mãos lá em cima A torcida do Flamengo Bota a mão lá em cima A torcida de Jesus Cristo Bota as duas mãos lá em cima Show de bola Aqui não tem flamenguista Tem? Meu Deus do céu Todo lugar Todo lugar tem flamenguista Você tá doido Show de bola Bora sucesso novo Olha, a gente vai tocar umas músicas novas do Forro Boys Tá bom? E depois desse bloco das músicas novas Que vamos apresentar pra vocês Pra quem não conhece Tá lá no nosso canal no YouTube Grupo Forro Boys Oficial É só você digitar É o nosso CD volume 10 Depois dessas músicas Nós vamos tocar as antigas do Forro Boys também Que vocês gostam, tá bom? Então, dizendo que a gente canta as novas E canta as veias também Vamos embora Vou dar um abraço pro amigo Raidão Piratão Tamo junto Alô Raidão Piratão A lenda De Brasília para o mundo E vem chegando, chegando, chegando Eita nóis, meu irmão E vê se deixa de frescura Bora beber mais uma Bora beber mais uma Larga de ser besta Pede aí outra cerveja Pede aí outra cerveja Deixa de frescura Vambora tomar uma Vambora tomar uma Larga de ser besta Desce aí outra cerveja Traga aí outra cerveja Ah, 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 ah E bora cortar, né, bebê? E a caixa da moada Paldinho de cerveja No meio da balada Hoje o trem vai desandar Vambora cortar, né, bebê? A caixa da moada Paldinho de cerveja No meio da balada Hoje o trem vai desandar Alô, gente! Diga! Eu tô aqui no bar do Pê Eu vou avisar que eu tô quebrado Já vou falar logo Se você não pagar Nem eu Bota na conta do Abreu Então pague, menino Pague Eu tô quebrado O ano inteiro Bora mais sucesso novo pra você Mais uma pra se apaixonar E no solo apaixonado Tá vindo o site? Tá vindo o site Que forma voz ao ouvido Eu não quero te perder Pois sorte é ter você Aqui do meu lado Eu não vou colher solidão Pois o meu coração Está apaixonado Sendo sincero com você No amor, acredito Pois antes de te conhecer Eu era um menino A sorte me sorriu Então pra que fingir? E hoje eu tenho a certeza Você é pra mim Continuava de estrelada No céu da favela Me tem, voltei Meu Deus, será que a estrela é ela? Ela me completou Nunca me via assim A ria dos quatro espineus Jurando amor sem fim Eu não quero te perder Ter sorte é ter você Aqui do meu lado Eu não vou colher solidão Pois o meu coração Está apaixonado E essa é mais uma do Forra Boys Que tá no nosso CD Volume 10 L2 Music Representando Essa banda maravilhosa Tamo junto Segura na batida Segura Segura na batida Olha só Devido a multidão Tem algumas pessoas Que estão subindo As crianças Do pai e da mãe Sandriele e Manu É Sandriele e Manu Sua mãe tá aqui Mãe né A mãe dela Você é a mãe dela A sobrinha Manu E a filha dela Que é a Sandriele Por favor Venha aqui atrás do palco Olha Quem sumir dos pais As crianças O ponto de encontro É aqui do lado do ônibus Do Forra Boys Tá bom Procure lá Pra toda hora A gente não precisar De tá fazendo o recado E a mãe tá aqui chorando Desesperada Procurando por vocês Sandriele e Manu Sua mãe aguarda Aqui atrás do palco Olha aqui Tá aí Olha lá mãe Olha lá sua neném Tá ali Tá dançando Forró com a galera ali A nenenzinha também É do tamanho Dua purga Por isso que some Vamos embora De sucesso As tia já achou lá Mas que virada Tudo papá Não briga com elas não Não briga com elas Elas tava curtindo o show Do Forra Boys No meio da galera E sai do meio E mais uma vez O sol nascendo E nós aqui nesse boteco E as minhas tudo louca E o sol mexendo os canego Saiu às sete horas da noite E pra voltar lá pra meia noite E mais sempre é assim E quando vejo o sol já glória E eu pra mim E o carro tá tocando o sol lá fora E o coração tá pedindo pra nós ir embora Mas é que o policial é meu amigo Daqui ninguém sai Todo mundo tá comigo E tira as garrafas vazias Limpa a mesa E bota o balde de cerveja E deixa a galera beber Tira as garrafas vazias Limpa a mesa Que a galera tá animada E tira as garrafas vazias Limpa a mesa E bota o balde de cerveja E deixa os parceiros beber Tira as garrafas vazias Limpa a mesa Que a galera tá animada Alô, Geiço Diga Você gosta de tomar o quê? Vuduviez Melhor aquela verdinha A Rainy Kennedy É que você não viu aquela amarelinha A House Embalse O Pondês A House Embalse A House Embalse A House Embalse A House Embalse Uh E essa vai pra galera que gosta do paredão de chum Hoje vai rolar E muita pegação Você é nosso convidado Esse forró tá animado Tá todo mundo junto e misturado Só um aqui tá baixo Aumenta os decibels Coloca cem reais de som Que o trem vai ficar bom Taca o saco de gelo Traz o whisky Xandong Treme, Treme Treme, 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 Paredão Treme, 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 Paredão Mas não desmonta não Mas não desmonta não Aguenta firma aí que é forró, voz Meu padrão Treme, 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 Paredão Treme, 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 Paredão Mas não desmonta não Mas não desmonta não Yeah, 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 yeah Quando eu chego no piseiro A galera pira O som desse paredão Todo mundo agita Os rap estão descendo Tudo me querendo Curtindo o som do forró, voz Do paredão tremendo Treme, 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 Paredão Treme, 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 Paredão Mas não desmonta não É disso que eu tô falando Sucesso novo Sucesso novo Bora Treme, 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 Paredão Treme, 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 Paredão Mas não desmonta não Mas não desmonta não Aguenta firma aí que é forró, voz Meu padrão Yeah, yeah Abração pro nosso parceiro Valdique L2 Music É o cara, meu irmão Nosso escritório lá do Distrito Federal Valdique Araújo é o nome dele Paulo Pedro Correia Tamo junto, meu filho Amigo, amigo Amigo, amigo E essa é mais uma pra tocar o seu coraçãozinho Eu descobri Que eu não estou feliz Tá vazio o copo Você é tudo que eu sempre quis Isso já faz parte da minha história Eu não posso seguir sozinho Você está em minha memória Eu preciso dos seus carinhos Bora só Volta Volta E quero te beijar E sentir-te abraçar Vida A lua está nos chamando Pra juntos ficar Esse céu de estrelas E quero te presentear Pra minha vida inteira Prometo te amar Por rapaz ao vivo Falando de amor Simbora de mais sucesso E achou Lá de coração, cachorro, lá de coração Não me atende, não quero ouvir minhas explicações Terminei tudo por insegurança Agora estou chorando igual criança Não vou negar que me faz falta te abraçar Fazer amor até o dia clarear Mas tudo isso ficou no passado Agora não adianta eu chorar O leite decamado Sei que eu fui idiota em te perder Mas volta pra mim, nenê Volta pra mim, nenê Cheguei, eu fui idiota em te perder Mas volta pra mim, bebê Volta pra mim, bebê Na minha cama só serve se for você É de Brasília para o mundo O forró pós São 14 anos e meio de história Quem gostou dá um gritão aí Bom demais, show de bola Vocês são maravilhosos, tá bom? Que galera animada Essas músicas que nós tocamos Tá no nosso CD volume 10, tá bom? Lá no nosso canal no YouTube Grupo Forró Boys Oficial Vamos bater ali 180 mil Visualização nessa música, é? Tô perdido Mais do que segne tiroteia É por aí Quero ver se vocês aprenderam o refrão dessa aqui Essa é chonada demais Canta comigo Sei que eu fui idiota em te perder Mas volta pra mim, nenê Volta pra mim, nenê Quero rir Sei que eu fui idiota em te perder Mas volta pra mim, bebê Volta pra mim, bebê Na minha cama só serve se for você Lá de coração, cachorro Lá de coração Quem gostou faz barulho Um abração pra galera indígena Das aldeias, né? A galera indígena Marcando presença Tá bom? Que curte, que gosta do Forró Boys, né? Desde antes O cabelo do pica-pau O Roger Nosso amigo Um abração pro Roger Um abração pro nosso parceiro TJ Tiago, Jonathan, né? Eles que iniciaram Essa história linda, maravilhosa Do Forró Boys Junto com o nosso parceiro Marcos Bahia, né? Isso Show de bola Foram nove anos e meio E a partir daí Nós assumimos Essa potência Nós assumimos Que é o Forró Boys Eu e o Geiço Né? No comando aqui na frente Graças a Deus E graças a vocês O nosso trabalho tá indo bem Vocês que nos apoiam Com tanto amor e carinho Nos abraçou 200% Maravilha Olha só Diga Vamos lá, Valtinho Vai ter uma Como é que é, Valtinho? Uma premiação Chega mais aí O pessoal Lá de Porto Tem um checão aqui Um checão Isso O pessoal lá de Porto Estrela Não mostra o cheque Não mostra o cheque Lá de Porto Estrela Anzol de Ouro Que ganhou Faturou O primeiro lugar Eu só vou anunciar Eu só vou anunciar Se você dividir Esse prêmio comigo Esse cheque Vamos rasgar no meio Tá de parabéns 30 mil reais Em premiação Tá bom? Me presta menos 5 aí Desses 30, cara Faça um bom proveito Chega aí, Bahia Vamos fazer um retrato Aí Vamos virar pro povo? Quer virar pra cá? Olha o meu cumpadre ali Seus pescadores Os pescadores Não precisa ter medo De virar o bumbum pro povo não Pode virar Os 30 mil Já dá pra pegar uma rodada Pra galera, né? Isso Vamos embora Olha a foto Aí Anzol de Ouro É o nome dessa equipe Linda, maravilhosa Lá de Porto Estrela Olha quem tá ali Curtindo o show do Forro Boys Ó Nosso parceiro Ayrton Deus abençoe Tamo junto, legal Faça um bom proveito Com essa grana Viu? Deus abençoe Tudo de bom pra vocês Obrigado Aldeia Chapada Azul Tamo junto, meu irmão Forro Boys Toca Piseiro também Tô solteiro, bebê Alô, minha Prefeitura Prefeitura Zinilda Vale pra pensar Vem todo mal que já me fez Falava, mas tá querendo voltar Só que o vaso já não me estirei Você acha que eu tô sofrendo? Eu tô sofrendo, não Eu tô bebendo, mas é comemoração E eu tô sofrendo Tô solteiro, bebê Eu já tô desligado de você Você acha que... Eu tô sofrendo, não Eu tô bebendo, mas é comemoração Tô solteiro, bebê Eu já tô desligado de você Vamos comemorar Vamos comemorar Avisa pras amigas que a parra vai montar Vamos comemorar Avisa pras amigas que a parra vai montar Pessoal de casa, que tá assistindo Pode dançar piseiro também Para pra pensar Em todo mal que já fez Para mal, mas tá querendo voltar Só que roupa suja no meu direito Você acha que eu tô sobrando Eu tô subendo, mas é comemoração Tô solteiro, bebê Eu já tô desligado de mão Você acha que eu tô sobrando Eu tô sobrando, não Eu tô bebendo, mas é comemoração Tô solteiro, bebê Vamos fazer a coreografia A coreografia se comemora Vamos comemorar Vamos comemorar Avisa pras amigas que a farra vai voltar Vamos comemorar Vamos comemorar Avisa pras amigas que a farra vai voltar E forróbóis Alô Renata, alô Renatinha Influenciadora digital daqui de Barra do Mugris Quem gostou faz barulho aí Tem música que é sucesso E se é sucesso Forróbóis toca E pra quê, pra quê? Eu quero ouvir Que eu fui abrir Que eu fui abrir Só as mulheres Solta a voz Eu quero ouvir E prostituto O vagabundo não vale nada E te ligando E só chamada Recursada Eu? Você na rua E eu em casa Eu tava pra igreja O vagabundo não vale nada Hoje a gente lá E quem lagar não passa A noite acordada Na cama pelada A noite que é varada Esperando pra esvegar a capa E quem lagar não passa A noite acordada Na cama pelada A noite que é varada Esperando pra esvegar a capa Não dorme não que eu tô chegando E vai Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada Tapa, machuca, machuca, machuca E pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o ódio dela no rolê Que eu fui abrir o ódio dela no rolê Prostituto, vagabundo Prostituto O vagabundo não vale nada Eu não Te ligando e paixonada Recursada Você na rua E eu em casa Aquela cara E só amada Não é ameaça Hoje a gente lá E quem lagar não passa A noite acordada E na cama pelada A noite que é varada Esperando pra esvegar a capa E quem lagar não passa A noite acordada E na cama pelada A noite que é varada Esperando pra esvegar a capa Não dorme não que eu tô chegando E vai tapa, 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 tapa varada Vai tapa, tapa, tapa varada Vai tapa, machuca, machuca, machuca Vai, vai, vai Eu disse tapa, tapa E vai tapa, varada Vai, 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 vai Bora no piseiro, piseiro Quem gostou dá um gritão Aê Gritão aê Bora de sucesso Vamos lá Eu quero ver vocês, vai Ei, bebê Me diz onde cê tá Que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você Oh, a gente é sempre assim Como é que é? E tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo lembrar Eu quero ouvir E deixar de subir Sei que tu galapa Eu sei que tu gostas Eu sei que tu gostas E heee Eu tô querendo lembrar E a tua sentada No meu quadro devagar E deixar de subir Sei que tu galapa Eu sei que tu gostas Eu sei que tu gosta Olha o galopo Eu tô querendo lembrar Galopa, galopa, galopa Ei, bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você, é, bateu saudade de você Igual a gente é sempre assim E tu liga pra mim, e esqueci pra eu esquecer O que você sabe fazer, eu tô querendo, quero ouvir E descendo e subindo, sei que tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta E eu tô querendo relembrar, e a tua sentada no meu colo devagar E descendo e subindo, sei que tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Olha o galope, vai! Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa O cachorro bacana Galopa, 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 galopa Quem gostou faz barulho, ó! Olha o piseiro de ferro Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa É porra, pa, 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 boys Vem comigo assim, ó! Eu até me feiti e falhei com sucesso Até te quero Mas meu corpo é perto Bora ouvir, vai! E esse teu fogo que me deixa louco E rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Quero ouvir! E sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha... Como é que é a coreografia, vai! E sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu até te esqueci Falhei com sucesso, eu até te quero longe Mas teu corpo que é perto, teu corpo e teu cheiro E esse teu corpo que me deixa louco E rodei, rodei, rodei Agora solta a voz, eu quero ouvir, vai E sabe É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem E com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném E até nós, tá aí embaixo Olha o pedido Ele é no vivo Corro Boys de Brasília para o mundo Cadê o gritão da galera, eu quero ouvir Isso é Barra do Bugres, meu irmão Tem que respeitar, viu? Show de bola, bom demais Eu tô em Barra do Bugres, menino Mato Grosso, show de bola Respeita esse Mato Grosso que a galera aqui é quente É, show de bola Você tá doido Vamos embora Sucesso do Forro Boys As músicas antigas pra vocês Puxa É música nova Essa é música nova do Forro Boys, hein? Tava perdido porque é sucesso também Forro Boys e Gabrielzinho Eu só me lembro dela Vindo na madruga Toda descarada Descendo e subindo a blusa O cheiro de bebida Que ela tava no escondimento Eu sou seu faz-balar E se ela quer beber Se ela quer me usar Quem sou eu pra recusar Se ela quer beber Se ela quer beber Se ela quer me usar Quem sou eu pra recusar Oh, mulher campeira Tô com a sua sentada na cabeça Tô com a sua sentada na cabeça Oh, mulher campeira Tô com a sua sentada na cabeça Tô com a sua sentada na cabeça É, é, é Vamos embora Pode, pode, pode me iludir Fica à vontade pra ficar em cima de mim Pode, pode, pode me iludir Fica à vontade pra ficar em cima de mim Essa tá no nosso canal no YouTube Forro Boys participando com o nosso parceiro Gabrielzinho Eu só me lembro dela Vindo na madruga Toda descarada Descendo e subindo a blusa O cheiro de bebida Que ela tava no... Ó o delay na guitarra Faz balada Quando ela tá sapatinho E se ela quer beber E quem sou eu pra recusar Se ela quer beber Se ela quer me usar E quem sou eu Tenta aí! Oh, mulher campeira Tô com a sua sentada na cabeça Tô com a sua sentada na cabeça Tô com a sua sentada na cabeça Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Pode, pode, pode me iludir Fica à vontade pra ficar em cima de mim Pode, pode, pode me iludir Fica à vontade pra ficar em cima de mim Canta, amigo, senhor! Oh, mulher campeira Tô com a sua sentada na cabeça Tô com a sua sentada na cabeça Bom demais! Vocês são show de bola, tá bom? Dizer pra vocês que a gente A gente acabou de lançar essa música No nosso canal no YouTube, tá bom? É uma música do nosso parceiro Gabrielzinho Gabrielzinho, participação do Forró Boys Tá lá no nosso canal no YouTube Tem um clipe pra vocês lá, confira Pra vocês curtirem em casa Bora seguir o Forró Boys Tem muita novidade lá, gente Muita música nova, viu? Pega o telefone Aproveita que tá todo mundo aí Com o celular na mão tirando foto E já segue lá, ó É, pra seguir Segue o Ronivon, segue o Jason E o Marcos Bahia Lambança, e agora vai tocar o quê? O Davido Sack Isso é sua arritmia Arritmia pra vocês Direto ao seu coração Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade Sua felicidade tá em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro Chamando você Ele chama seu nome De noite, de dia Bate desde o passado Lua arritmia É de Brasília Para o meu estado Do Mato Grosso Eu tô em Barra do Mundo Forró Boys Ao vivo pra vocês Para mais sucesso Lambança O balançado mais gostoso do Brasil Essa novinha quando bebe fica louca Gosta de chamar sua atenção Ela provoca com o dedinho na boca Ela se joga e vai sarrindo até o chão Essa delícia quando quer fica louca Gosta de chamar sua atenção Ela provoca e vai tirando a roupa Ela se joga que ela quer sentir Pressão, 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 pressão Essa novinha gosta é do bancadão Pressão, 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 pressão Pressão, 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 pressão Essa novinha gosta é do bancadão Pressão, 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 pressão Ela quer polo e vai quebrindo até o chão Dança até o chão, 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 chão Vai novinha, nasce, nasce bobozão Dança até o chão, 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 chão Vai pirigate e vai quebrar o paradão Daquele jeito É de Brasília para o mundo Só quem tá feliz dá um gritão aí Sucesso do nosso parceiro Thiago Jonathan Vamos cantar O que vou fazer da vida Sem você por perto Não encontro uma saída Mas nada anda certo Pensei de procurar Falar do meu sentimento Que a sua falta Tá me matando por dentro E sem você aqui Meu mundo é preto e branco Aonde está você cá Vem que eu tinha mudado Vem que eu tinha mudado É um branco com seu coração Vem cá neném, nos braços do papai Papai te dá colinho, dá beijinho e muito mais Vem cá neném, seu pai te ama Vou dar tapa no bumbum, neném, vou te levar pra cama Minha mulher é fodação demais Eu chamo ela de nenenzinho do pai Quando é de noite, tá hora de trabalhar Ela grita, vem pai, e começa a me usar É ripa, ripa, na sulipa Ela em baixo, eu e ribe Toma, toma, sei parar Vai na cama e no sopa Ela em baixo, eu e ribe Toma, toma, sei parar Ela só dorme, seu nina Dorme nem dor Que a cuca vai pegar Eu só canto esse trecho Ela começa a cochilar Dó, dó Dorme nem dor Que a cuca vai pegar Eu só canto esse trecho Ela começa a cochilar Sucesso do nosso parceiro Roger Sur de voz Vamos dançar E coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho E co-co-co-coladinho, coladinho Caladinho, 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 caladinho Pega no ombrinho dela vai, rapaz Pega no ombrinho dela vai, pega no ombrinho dela vai Isso aqui tá bom demais Pega na cintura dela vai, rapaz Pega na cintura dela vai, rapaz Pega na cintura dela vai, rapaz Mas com respeito, meu rapaz Pega na barriga dela vai, rapaz Pega na barriga dela vai, rapaz Pega na barriga dela vai, rapaz Pega no menino de papai, papai Pega no menino de papai, papai Olha a caretinha que ele faz Pega no menino de papai Pega no menino de papai Pega no neném de papai Olha a caretinha que ele faz Pega no menino Igualadinho Com forró pões Eu tô em barra do Cugris Tô no meu estado do Mato Grosso Quem gostou dá um gritão aí Bom demais Muito obrigado pelo óculos Quem jogou aqui Top demais Não enxerguei nada com ele Tá embaçado que só Coloca lá, Paulo Vou levar Vou levar, tá bom? Aí Com cheiro Você aí em casa assistindo Alive, é uma live, né? Alive Bom demais Bora mais sucesso Pra vocês Puxa a lambança Alô, negão malvado lá de Brasília Alô, Giliardi Aquele abraço Bora Quando estou sozinho Mesmo sem querer Só penso em você Clico no seu Orkut Clico no seu álbum Fico admirando você Talvez esse sentimento Nem parece Amor ritual Porque você só sonha Não aparece Por favor Me dê um sinal É bom M.S.M. A gente se fala Mas não posso te tocar Te quero de verdade Vem depressa Tô gostinho pra te amar Cadê a voz? E só não se olha Cadê a voz? Cadê a voz? Seu nome Seu nome Pra ficar bonito, cante aí Cadê a voz? E só não se olha Só não se olha Só sei dizer Seu nome Seu nome Um dedo, um dedo, um dedo Um abração pra galera do grupo do WhatsApp Do Forro Boys Administradora Isonete Aquele abraço Um abraço, Evelyn Obrigado pelo carinho Alô São Paulo Tamo chegando Final de semana que vem Vamos estar em São Paulo Bora mais sucesso pra você Sucesso Quebra as cordas, Marcos Bahia Só segurando na madeira Eu trocaria o meu set Se o errado fosse ficar com você Te juro eu não ligaria O que os outros iam dizer Eu trocaria todos os milhões Um monte de carros e até mações E ao seu lado viveria O importante é estar com você O importante é estar com você Me diz que em graça seria Um rei sem rainha Sem graça sou eu Sem você na minha vida Você é a bebida que mata a minha sede Tô louco pra te ter Entre quatro paredes E aí Vai ser só eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você Daquele jeito, menino Um abração pro meu parceiro Cauã Fernandes Lá de São Sebastião Distrito Federal Tamo junto, meu irmão E no coração de quem é Quem ama Um abração pro nosso parceiro Tiago lá de São Paulo Alô, Tiago Alô, Márcia Aquele abraço É o passinho do Roquinho Chega um fim de semana Hoje eu quero é curtir Sai com maneirada Chega de trabalhar Hoje eu vou me divertir Tô solto na balada Chega um fim de semana Hoje eu quero é curtir É, é, é Não tô conta Mulherada Chega de trabalhar Hoje eu vou me divertir É, 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 é Tô solto na balada E quando eu chego na balada O garçom é meu parceiro Traz o cumbum de uísque Que hoje eu tô no desmatelo Eu vou encher a cara Até perder a minha voz Vou curtir com a galera Ouvindo o som do Forro Boys Tá solfilé Solfilé No meu camarote Tá cheio de mulher Tá solfilé Solfilé Tá pior que a baiana Mas não sai do meu pé Tá solfilé Vamos junto Solfilé No meu camarote Tá cheio de mulher Tá solfilé Solfilé E a pior que a baiana Ela não sai do meu pé Essa música É composição do meu cumpade Faguinho Chaves Vamos junto, meu irmão Pagnes Chaves De São Francisco, Minas Gerais O rei das teclas O rei do Samples Também Alô com mais de Fernanda Aquele abraço Tamo junto Essa música Tem tudo a ver com o dia de hoje Viu? O nome da canção É balada de domingo Se lembra Que dançou comigo Numa balada de domingo Aquele que você deixou Depois partiu e me deixou Te procurei no baile inteiro Mas não senti mais o teu cheiro Confesso que me apaixonei Até que enfim eu te encontrei Quero ouvir, quero ouvir Menina do baile Menina do baile Vem ficar Porque sem você Eu perco o juízo Menina do baile Você me encantou Naquele domingo E a gente deixou Seu beijo não sai Do meu pensamento Seu cheiro se perfume Vaga pelo vento Seus lábios gostosos Doce feito mel Menina do baile Você me levou ao céu Menina do baile Menina do baile Menina do baile Porque sem você Eu perco o juízo Menina do baile Você me encantou Naquele domingo E a gente beijou Alô nosso parceiro André Teclas Puxa meu gay Nosso parceiro André Teclas Lá de Brasília Aquele abraço Tamo junto Nova Era Estúdio É o cara, viu? Alô nosso parceiro André Teclas Acabou 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 Não fazia isso, pelo amor de Jesus Cristo Não vai dizer que eu não avisei Pisou na bola comigo, mas não fui eu quem falei Terei um pouco de atenção, mas você me ignorava Terei um pouco de carinho, mas os homens exoravam Viciado em Facebook, pesquisando sobre mim Mas como era de previsto Essa galera de Barra do Gubbins vai cantar Quero ouvir, quero ouvir O tempo vazou com meu coquinha atrás de você Alô, Lessi, Verônica Alô, Verônica Olha o suingão, olha o suingão Olha o repulado dela, ai meu Deus, que mulherão Olha o suingão, olha o suingão Olha o repulado dela, ai meu Deus, que pedaço Olha o suingão, olha o suingão, olha o suingão, olha o suingão E de novo E mais quando eu vou no fogo Eu volto pra dançar e do chão eu tiro o pó E mais quando eu me canso de dançar Me amargo, não me amargo e fico vendo a mulherada suingada Valeu, 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 valeu moçada Nos paredão de sons já tá tocando a suingada Som automático, a galera do navão Tendo porta-maras e tocando swingão E mais, olha o swingão, olha o swingão Olha o rebolado dela, ai meu Deus, que mulherão Olha o swingão, olha o swingão Olha o rebolado dela, ai meu Deus, que tentação Olha o swingão, olha o swingão Olha o rebolado dela, ai meu Deus, que mulherão Olha o swingão, olha o swingão Olha o rebolado dela, ai meu Deus, que tentação Rebola, vai! E vem chegando, chegando, chegando E há corrópões De Brasília para o mundão E a prefeitura Zé, Nilda Pereira Se liga aí, mané Estão querendo furar seu oi, viu? Fala isso pro Marcos Bahia É moreninha do balaio grande, Bahia É Bahia Vai furar, vai furar Moreninha bonitinha do balaio grande Desce teu corpo e vai mexendo até o chão Requebrando, rebolando, vai mexendo a cinturinha E tá gostoso, não para não Moreninha bonitinha do balaio grande Desce teu corpo e vai mexendo até o chão Requebrando, rebolando, vai mexendo a cinturinha E tá gostoso, não para não Vamos dançar É o sol raial, o poeirão tá levantando Sem ninguém pra trabalhar Vamos dançar É o sol raial, o poeirão tá levantando Sem ninguém pra trabalhar Eu e você, nós dois, só nós 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 Rapaz, mas já parou na... Ficou linda Ai, pai, para Sonorização Fênix Estrutura pesada, menino Agora sim Se liga, mané Estão querendo curar teu zóio Se liga Se liga, mané E tu vai virar boi E esse teu amigo Fé da puta, fura, oi Cuidado com esse cara Ele não é teu companheiro Esse teu amigo Fé da puta, traçoeiro Se liga, mané Tu vai virar boi Esse teu amigo Fé da puta, fura, oi Cuidado com esse cara Ele não é seu companheiro Esse teu amigo Fé da puta, traçoeiro E ele já furou O olho do Paulão O olho do Davi Do Bahia e do Paulão Furou do Ronibon Furou do Boutinho Furou do Lulu E do Primo do Altinho Furou do Bahia E também furou o meu Se liga, mané Que ele vai furar o teu Furou meu irmão Tá aqui a prova do crime Furou o meu Acharam isso aqui aonde Meu pai, é sério Jogaram Ai, tu vai virar boi Tô me sentindo vando Aqui agora Tu vai virar boi E esse teu amigo Fé da puta, fura, oi Cuidado com esse cara Ele não é teu companheiro Ele não é teu companheiro Ele não serve Ele não serve Tirou tudo Rapaz do céu Eita bagaceiro Viu Puxa meu irmão Vamos fazer sucesso Em homenagem A galera indígena Que tá marcando presença aí Eita A galera das aldeias Meu parceiro Ayrton Da aldeia Chapada Azul Lá de Campo Novo Nos países Tamo junto Índio mudou Já não anda mais a pé Índio tá prebó E compra o carro pra rolé Índio tá querendo Só curtir o batidão Índio tem sonzeiro E anda até de avião Índio tá querendo É dançar porró Índio pega a índio Faz o chão Levanta a bola No final de semana Pode botar pé Índio pega o carro E sai com a índia Pra roler É de carrinho가지고 Pra frente Carrinho pra trás Índio tá gostando Índia tá querendo Mas é de carrinho Pra frente Carrinho pra trás É no pato Petoco Tá mostrando mais É de carrinho Pra frente Carrinho pra trás Índio tá gostando Índia tá querendo Mas é de carrinho Pra frente Carrinho pra trás É no pato Petoco Tá bom demais Cadê o índio? Cadê o índio? Alô índio? Uh! Esse índio falso Tá parecendo um peru esse índio Olha ele aqui, nosso parceiro Ayrton da Aldeia Chapada Azul Campo Novo para esses, esse homem é bruto, rapaz Quem gostou dá um gritão aí Bom demais Olha aqui a galera indígena Subiu aqui E aí meu querido Eita nóis, olha ele aqui Rapaz, nós fizemos um show para esses caras aqui Lá na Aldeia Chapada Azul, que foi top Pensa num show bom, menino Eita nóis Aldeia Chapada Azul, próximo a Campo Novo dos Parecidos Nós tocamos muita moda lá Nós botamos as modas de viola lá Os índios nos recebem com muito amor, com muito carinho Obrigado mesmo, viu? Nós vamos voltar lá, né, cumpadinho? Vamos ter que voltar lá, logo, logo Tô com saudade da aldeia E aí, e aí, voltinho? Eu tive um amor Vocês, vai! Cante aí! E amor tão bonito Aqueles que marcam E com sabor de saudade Alô, aí, então Meu ex-amor Todas que a gente não esquece Proém de cantar, vale Mas você não merece Tantador Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Obrigado, meu compadinho Infelizmente, chegamos ao final do show, né, Valtinho? Tem que cumprir o horário Não pode exceder o horário Tá bom? A Zenilda Agradecer a nossa prefeitona A Zenilda Muito simpática Teve com a gente no camarim Muito obrigado pelo convite Tá bom? Deus abençoe sempre Deus lhe dê muita saúde Pra comandar essa cidade Linda, maravilhosa Tá bom? Barra do Bugre Tá de parabéns Essa festa linda, maravilhosa Tá bom? Em nome do governo Do estado do Mato Grosso Agradecer Nosso parceirão Pedro Correia Obrigado mesmo Agradecer o pessoal de casa Que tá assistindo Ao vivo Pessoal de casa que tá assistindo Ao vivo Tem até de uma live No Youtube, tá bom? Beijo pra vocês Deus abençoe Obrigado, gente Vamos embora Não tô fazendo nada Bora beber, meu filho Chegou fim de semana A galera me chama pra beber Meu nome é broto Eu já não prestava E quando junto com o parceiro Tô tomando tudo Bebendo, velho, marrinha Tô bagunçado Tô no mundo Tô largado Bebendo, mas que eu falo Dito que furado Sou conhecido Como o seu Zé do Gargalo Quando eu chego Na peixinha O sobrenome é fechado E você pode mandar Polimina de seringa Traz pinga Traz pinga Se quiser pode mandar Que hoje eu tô de boaça Traz cachaça Traz cachaça E te ver pode mandar Pode me dar de seringa Traz pinga Traz pinga Pode mandar Que hoje eu tô de boaça Traz cachaça Traz cachaça Eita Daquele jeito Alô, nós parceiro Valdique Araújo L2 Music Chegou fim de semana A galera me chama Pra beber Aí meu nome é pronto Eu já não prestava E quando junto com os parceiros Fica todo mundo doido Bebendo, velho, marrinha Tô bagunçado Eu tô no mundo Tô largado Bebendo, mas que eu falo Dito que furado Tô conhecido Então você se é do gargão Digo na festinha O sobrenome Se tiver pode mandar Pode me dar de seringa Traz pinga Traz pinga Se tiver pode mandar Que hoje eu tô de boaça Traz cachaça Traz cachaça Se quiser pode mandar Pode me dar de seringa Traz pinga Traz pinga Se quiser pode mandar Que hoje eu tô de boaça Traz cachaça Traz cachaça Se tiver pode mandar Pode me dar de seringa Traz pinga Me traz pindas, sentidos, pode mandar Que hoje eu tô de boassa Das cachaça, das cachaça Quase que eu peguei Tô fazendo nada Valeu, gente! Obrigado, minha galera do Mato Grosso Obrigado, meus amores de Barra do Pugri E do Prefeito da Zenilda Obrigado, meu Deus! Forba Boys